Olha, aqui eu tenho 17 centímetros da fita número 9 de gorgurão. Aqui eu vou encontrar essas duas partes, tá? Foi uma maneira nova que eu encontrei de fazer o laço folha. Vou uma bolinha aqui, tá vendo? Aqui um dedinho. Eu que tô gravando, por isso que tá um pouquinho ruim. Aí aqui, ó, vou segurar e vou fazer isso aqui, ó. Ó, ficou os dois biquinhos. Aí você vem aqui na máquina. Ó, já soltou, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Dobrou. Nova um pouquinho mais pra não ter risco de acontecer isso. Aí você faz assim, ó. Tá? Aí você vem aqui na máquina, segura e fecha. Tá? Vou amarrar esse gorgurão mais uma vez, pra ver se dá pra pegar assim. Eu achei mais fácil do que dar aquele monte de volta pra fazer o laço folha. Esse laço folha é muito trabalhoso de fazer. Parece que não, mas é. Ó, tá? Então bora lá. Dezessete centímetros, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Fiz uma rodelinha, tá? Aqui, ó. Eu vou segurar e vou fazer isso aqui pra dentro, ó. Feito isso, eu vou lá na máquina. Na pet shop, no nome da máquina. Centralizo pra ficar os dois tamanhos, é o mesmo tamanho dos dois lados, tá? Passei o fio de nylon. A borrachinha. E amarrei, tá? Eu achei mais fácil essa forma do que aquela outra que dá um monte de volta. Ó. E fica igual, tá? Igualzinho, ó. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.